Olá, este é o Diálogo com a Gestão, programa que mostra como está sendo pensada e administrada a Universidade Federal do Paraná em todas as áreas. E o nosso entrevistado hoje é o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, professor Francisco de Assis Mendonça. Professor, obrigado pela sua presença. Eu gostaria de iniciar a nossa conversa, que o senhor fizesse uma avaliação de como foram as atividades da PRPG neste primeiro ano de gestão, 2017 e agora começando 2018. Olá, eu quero inicialmente agradecer por essa oportunidade de virar público mais uma vez, falar dos trabalhos e apresentar resultados desse primeiro ano de nossa gestão à frente da PRPG, a pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação, e dizer que na nossa leitura, na nossa avaliação, e não só nossa, este foi um ano cujos resultados são altamente positivos. Eu tenho também essa noção, tenho essa concepção de que essa positividade é um destaque, dado o fato de que no início da nossa gestão, há exatamente um ano atrás, nós assumimos a pró-reitoria num momento extremamente delicado, a universidade toda sabe disso, a comunidade, eu diria, fora mesmo de Curitiba, quando no começo do ano passado, ao iniciarmos exatamente no mês de janeiro e fevereiro, veio à tona um problema gravíssimo que tornou-se objeto, peça de ação judicial, que seja o desvio de um montante importantíssimo de recursos ligados à PRPG, de pessoas que trabalharam ali na pró-reitoria no passado. Esse fato, que é um fato extremamente preocupante, é um fato ruim para a instituição, ele é um fato que, infelizmente, desabona a instituição, que coloca problemas enormes, dentre os quais, por exemplo, encontraram a pró-reitoria na qual os servidores estavam altamente desmotivados, estavam receiosos, alguns deles foram levados para dar seguimento a esse processo e muitos que ficaram, sofreram abalos psicológicos importantíssimos. Então, nós chegamos à pró-reitoria nesse estado extremamente complicado e ali, então, tínhamos o desafio de não somente dar condições para que fosse averiguado o problema que ali acontecia, mas de continuar os trabalhos que são necessários no cotidiano da pós-graduação da pesquisa da universidade. Eu digo de maneira muito rápida, não foi absolutamente nada fácil, mas, de maneira silenciosa e bastante séria, a equipe que assumiu a PRPG, lá com os funcionários que ali estavam, os servidores, e os novos coordenadores que vieram entre janeiro e março, dedicaram-se com tamanho afínco, com tamanho responsabilidade e seriedade, que trataram desses problemas na medida que eles exigiam a dedicação, a seriedade e, ao mesmo tempo, conduziram os trabalhos que a PRPG tem como seu fim, que é dar um suporte à pesquisa, dar um suporte à pós-graduação na universidade e, especialmente na nossa universidade, que é uma das maiores do Brasil, é um trabalho gigantesco. A nossa pós-graduação, ela é numericamente bastante elevada, tanto no lato e senso, quanto no estrito senso, o conjunto de pesquisas que por ali passam, em todas as atividades de iniciação científica, de uma universidade do pós, da Universidade Federal do Paraná, então, soma um montante representativo de trabalho, o que requer da gente muita atenção, sobretudo num contexto, como nós assumimos ano passado, e que chamava desafios enormes a corrigir problemas que estavam em curso até ali, dar continuidade ao bom funcionamento dessa atividade para que elas fossem bem realizadas, mas, sobretudo, apontar os novos caminhos para os quais nós nos candidatamos, enquanto gestão dessa universidade, nessa gestão agora, a novos patamares. Novos patamares significam, de maneira bastante explícita, a busca pela excelência da produção do conhecimento, em primeiro lugar, mas uma excelência que não seja excludente, uma excelência que seja totalmente includente e democratizada, e, ao mesmo tempo, esse processo de produção de conhecimento com excelência, colocado no patamar da internacionalização, que é hoje uma das prerrogativas mais importantes brasileiras e internacionais, quando se fala da produção do conhecimento, de que é do fato de que nós devemos buscar cada vez mais alçar esse patamar da produção do conhecimento brasileiro em ação ou com parceiros de outros países, tanto aqueles que, para nós, já na nossa história, constituem uma referência de qualidade e excelência, como nos países hoje desenvolvidos, mas também naquelas cooperações fundamentais, que nós chamamos Sul-Sul, para as quais o Brasil tem um papel importantíssimo na colaboração em atividades para a produção do conhecimento, que vem de governos mais recentes e que nós também trazemos como importante. A universidade hoje já tem três programas considerados de padrão de excelência internacional. Então, nossa universidade tem hoje, no que nós conhecemos e chamamos de programas de estrito senso, que sejam os cursos de mestrado e de doutorado, a universidade tem hoje 86 programas. Desses 86 programas, nós conseguimos, da última avaliação quadrenal da CAPES, que é uma avaliação nacional, que avalia todos os cursos de mestrado e doutorado no país, nessa última avaliação, a universidade alcançou, pela primeira vez na sua história, o patamar de excelência em três programas, que receberam aí o conceito 7, eu digo explicitamente os programas de bioquímica, os programas de química, o programa de engenharia de bioprocessos, que são considerados, quando recebem o conceito 7, os cursos de excelência máxima no país. Então, nossa universidade, agora nos seus 104 anos, ela atingiu essa condição, o que é realmente algo de extremo orgulho para a nossa comunidade universitária, e ao mesmo tempo, ela atingiu, nossos cursos de estrito senso chegaram também ao patamar 6, sete cursos, sete programas da universidade têm o conceito 6, que é o curso de excelência também, e dos outros, nós temos aí mais 28 cursos, programas, conceito 5, e cerca de 30 conceitos 4. Os outros são conceitos 3, que somam 86 programas hoje, mas os cursos conceitos 3, notadamente são cursos muito jovens, boa parte deles, senão a maioria, não passou ainda no período de avaliação quadrenal, por isso eles mantêm o conceito 3, eles foram criados recentemente entre 1 e 3 anos, então eles permanecem o conceito 3. Numa segunda avaliação, dentro de 3 anos próximos, eles vão ser avaliados e nosso esforço e trabalho na PRPPG é para que todos realmente se elevem. Eu lembro esse começo do ano passado, a minha avaliação positiva do ano passado, é que ao assumir a PRPPG, nós tínhamos que entregar à avaliação nacional, os resultados de 2013 e 2016, 12 e 15 e depois de 2016, em março. Nós fizemos um trabalho extremamente criterioso, detalhado, recebemos na pró-reitoria a convite todos os coordenadores de programas da instituição e lhes orientamos ao preenchimento correto dos dados, ao fornecimento detalhado e mais preciso possível dos dados da nossa pós-graduação para que nós pudéssemos ser melhor avaliados. E a nossa surpresa positiva foi que o resultado que veio em setembro, que nos dá esse salto de chegar aos cursos 7, uma boa elevação dos conceitos 5 e 6, ele vem como resultado de maneira bastante atenciosa de como fornecer os dados. O que eu quero dizer com isso? É que não adianta a gente ser bom. O meu curso é bom, o curso que eu trabalho é bom, eu sou um coordenador de um curso que ele é bom. Se nós não mostrarmos nos dados que esse curso realmente é bom, não adianta apenas parecer bom. Ele tem que ser, mas ele tem que mostrar que é bom. E os dados que nós ofertamos para avaliação é que efetivamente levam até o sistema avaliativo as nossas particularidades para nos dar esse patamar. Então, entre janeiro e março do ano passado, o momento talvez mais tenso da nossa gestão ano passado na pró-reitoria, era também o momento de que esses dados tinham que ser os melhores, tinham que afiançar a nossa qualidade, tinham que comprovar em Brasília, na Anacarpis, que nossa condição de produção de conhecimento podia atingir os patamares que tem. E nós fizemos isso, nós em pleno, vamos dizer, turbilhão que a PRBP já estava, fizemos isso, claro, reconhecendo todos os esforços que tinham sido feitos na gestão anterior, de que era preciso melhorar a pós-graduação, a produção do conhecimento, toda a organização e a base ou suporte institucional do UFR para que os cursos funcionassem bem. Tudo isso feito anterior precisava, então, desse bom encaminhamento na oferta dos dados. E nós fizemos isso, foi realmente um momento bastante, de muito trabalho, embora uma tensão enorme dentro da pró-reitoria, mas os resultados desse esforço vieram realmente sendo compensadores. A Universidade Federal do Paraná é uma das dez universidades mais importantes na pós-graduação do país. Ela situa-se entre a sexta e a sétima posição, no sentido da quantidade de cursos de pós-graduação do Instituto Senso. Ela está nessa posição, mãe, como uma das maiores do país e entre as dez melhores do país na produção do conhecimento do Instituto Senso. Nós temos um grande número de cursos de pós-graduação, de programas de pós-graduação. como qualificá-los, como melhorá-los? Nós estamos, então, nesse primeiro ano, com esse pensamento de a melhoria desses cursos depende essencialmente dos seus professores e dos seus estudantes. Eles é que fazem a produção do conhecimento. O que a PRPG pode fazer e deve fazer, nós começamos isso já no ano passado, é criar estratégias e ações que possam facilitar e melhorar o trabalho de professores, de coordenadores, de secretários e dos estudantes de pós-graduação e, ao mesmo tempo, criar ações, desenvolver atividades que tragam para esses cursos do seu geral, indistintamente A, B ou C, mas do seu geral, condições de melhoria. Por exemplo, no ano passado, nós criamos na PRPG um programa que nós denominamos disciplinas transversais, ou seja, a PRPG criou em ação com alguns programas a oferta de disciplinas específicas, mas que são de interesse de grande parte de todos os programas, estudantes e professores. Nós ofertamos em caráter piloto, ano passado, uma disciplina voltada à escrita em inglês, por exemplo, a produção de textos científicos em inglês e fizemos como um piloto. Associamos a capacidade técnica da TV UFPR aqui com vocês, trouxemos um professor especialista na produção de textos e na versão inglesa e juntamos o aparato tecnológico do CCE mais a base de TI da PRPG, tecnologia de informação e ofertamos uma disciplina que, no primeiro momento, foi feita no auditório do CEPT, com apoio da direção do CEPT, a gente ofertou, usou o auditório ali e ofertamos 200 vagas presenciais. Mas nós, ao utilizarmos a tecnologia, nós também colocamos a possibilidade da disciplina ser feita à distância, com transmissão ao vivo e avaliação ao vivo. E abrimos algumas vagas. A demanda foi tamanha que nós tivemos que fechar a disciplina em 500 alunos. O máximo previsto era 200, mas nós não conseguimos, a demanda foi enorme. E aí fechamos a primeira disciplina com 500 alunos. 200 presenciais, 300 diretamente conectados via internet e acompanhando e fizeram a disciplina e foi um sucesso estrondoso. Esse suporte, que para nós era um piloto, é um programa que nós criamos lá, ele, agora, nesse ano de 2018, ele inicia com uma outra disciplina ligada especialmente a bases estatísticas para a produção do conhecimento, em parceria com colegas da área de estatística e informática e também a oferta de disciplina ligada à filosofia do conhecimento, que é uma disciplina que aparece em grande parte dos currículos dos programas de pós-graduação. Então, essa é uma ação, que é uma ação que a PRPG que faz, não é uma ação de um programa especial. A PRPG faz em ação com uma outra infusão dos temas e da disponibilidade de professores e interação com a base tecnológica da universidade e também a TVU-FPR. Essa foi uma ação maravilhosa, foi no segundo semestre, um sucesso enorme. Ela agora vai ser repetida, já amadurecida, mas a nossa intenção é que ela torne-se realmente um programa permanente da PRPG para subsidiar os programas. Outra ação que a gente inaugurou ano passado é uma nova organização da produção do conhecimento via periódicos. Ou seja, um dos principais critérios de avaliação dos programas Estrito Censo na CAPES é a produção do conhecimento e sua veiculação, especialmente ligada aos periódicos que tem aí todo um sistema de avaliação, para o caso brasileiro, o caso do sistema Qualis, da CAPES, que ranqueia os periódicos de A1 até o B e o C. E quanto mais alto nessa classificação, A1, A2 e tal, claro, o periódico aí tem uma dimensão internacional. Tem uma qualidade aferida, ela é reconhecida pelos seus pares no Brasil e no mundo. Ora, até ano passado, essa produção do conhecimento e sua veiculação via os periódicos, ela tinha alguns entraves que não permitiam que ela tivesse uma plenitude da sua produção e veiculação. Nós criamos um sistema que foi aplicado a partir do segundo semestre, criando ali na PRPG uma sala de apoio a publicações, concentrando os recursos que não são inúmeros, mas que eram pulverizados e usados muito individualizadamente e concentramos para ofertar um serviço que atenda a todos. Esse serviço que ali foi organizado no finalzinho do ano, ele canaliza então os recursos que a universidade dedica, cerca de 200 mil reais no exercício do ano passado, antes era 100 mil, nós conseguimos dobrar para 200 mil, apoio a periódicos, e aí ao invés de pulverizá-lo para cada revista fazer o seu uso, nós vimos que todas elas usam determinados serviços, por exemplo, editoração, todas fazem, melhoria e manutenção dos seus sites, todas fazem, correção de língua, todos fazem, tradução, todos fazem, então o que nós fizemos? Ao invés de cada revista pagar uma parte individualizada e pulverizar um dinheiro que aí realmente é ínfimo na mão individual ou na luz individual, nós criamos um serviço ali que atende a todas as revistas e que dá esse suporte e aí trouxemos com esses recursos o contrato de pessoas que fazem o serviço para todas. Ele começou no finalzinho do ano, está nesse exato momento sendo detalhada a sua execução ali dentro e aí ele vai dar esse suporte. Os programas, eles são, como dizia antes, avaliados e um dos principais critérios é essa produção nas revistas qualificadas. Então a PRBPG está agora de maneira organizada, passando a ofertar um serviço de suporte às revistas da instituição. A federal tem em torno de 62 periódicos aqui credenciados e 43 deles são periódicos que são avaliados no sistema CAPES e recebe ali sua chancela. Então nós estamos dando um suporte para que esses periódicos internos tenham mais vitalidade, mais força, que tenham o apoio da tecnologia de informação que a universidade dispõe, pode muito bem auxiliá-los, mas ao mesmo tempo, ser o canal essa parte da PRBPG hoje, esse apoio a publicações, do diálogo com as publicações internacionais. Ou seja, nós aqui publicamos também a produção científica de muitos pesquisadores no mundo e nós fazemos interação com sistemas de avaliação internacional, são vários deles aí que dão a chancela, uma vez que uma revista nossa é lá, cadastrada, que pertence a uma daquelas instituições que trabalham com essa publicação, colocar as nossas revistas lá é fundamental, porque aí elas recebem um conceito melhor e a produção nossa vai ser lida e conhecida no mundo inteiro. Mais visibilidade. Mais visibilidade. Então dentro dessa sala de apoio periódico nós temos ali funcionários que estão trabalhando exatamente nessa articulação, estão dando apoio às nossas revistas para elas atenderem as demandas desses portais, desses indexadores internacionais, colocando essas nossas revistas lá, recebendo publicações de lá, mantendo esse diálogo com o mundo. Isso é um papel que tem que ser feito para a universidade inteira. Bom, professor, nós vamos fazer um rápido intervalo. O programa Diálogo com a Gestão volta em um minuto, só um instante. Voltamos com o segundo bloco do Diálogo com a Gestão, o programa que mostra como está sendo pensada e administrada a Universidade Federal do Paraná em todas as suas áreas. E o nosso entrevistado de hoje é o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, o professor Francisco de Assis Mendonça. Professor, a gente não pode falar em pós-graduação e principalmente pesquisa sem recursos. Qual é hoje o raio-x da questão financeira nessas áreas na Universidade Federal do Paraná? A gente pode dizer que falta dinheiro na área pública do Brasil, mas estamos com um contingenciamento, pelo menos essa é a forma polida de chamar o corte de recursos em todas as áreas. Mas o corte de recursos para pesquisa e para pós-graduação, ele é igual? Não, ele não é igual. Quando nós falamos dessa questão orçamentária e a manutenção da pós-graduação e da pesquisa, nós falamos diretamente do orçamento de uma Universidade Pública Federal, como é a nossa, do orçamento da nação. O país todo assistiu ano passado, cortes sucessivos de investimentos em algumas áreas, contingenciamentos em outras, e todos esses processos, óbvio, eles se refletiram diretamente dentro da Universidade. Mas eles se refletiram de maneira diferenciada. Por que diferenciada? Na pós-graduação em Estrito Censo, os impactos de alguns contingenciamentos e cortes não foram muito grandes. Por quê? Porque não houve grande ação de cortes no Ministério da Educação, do qual, ou no qual está ligada a CAPES, que é a instituição nacional, a água nacional, mantenedor do Estrito Censo. Então, por exemplo, nós não tivemos cortes de quantidade de bolsa, de valor de bolsa, de mestrado, de doutorado, a manutenção dos programas, por exemplo, que vem para a Universidade e vem para o AP, Programa de Apoio à Pós-Graduação. Então, todas essas rubricas, ou esse recurso financeiro nessa dimensão, estão ligados à CAPES, que está ligado ao Ministério da Educação. Não houve grande impacto aí, se você for observar os cortes e contingenciamentos de outras pastas. Por exemplo, que é totalmente o contrário, o que acontece no âmbito da pesquisa. A pesquisa está ligada, ela é financiada majoritariamente pelo CNPq, no caso brasileiro, ou outras instituições que, como o CNPq, financiam pesquisa, mas está ligado ao Ministério, outrora da Ciência e Tecnologia e no atual governo, juntado ou aglutinado aí no Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicação. E dá para, não precisa, não precisa de um esforço intelectual muito grande para saber onde o governo vai investir mais. Exatamente. Dentro desse Ministério, eu não estou criando absolutamente fato novo nenhum, todos observam o maior investimento na comunicação. e aqui não é para fazer nenhuma disputa que a comunicação é melhor que a pesquisa, não é nada disso, mas há uma distinção claríssima nos cortes de recursos dentro dessas pastas de ministérios que outrora eram separados e que agora foram fundidos. Então, a pesquisa sofreu enormemente no país inteiro, laboratórios foram fechados, projetos cortados. Eu mesmo, em várias entrevistas, falei da minha própria pesquisa, que trabalhando com controle de doenças transmissíveis, como dengue, febre amarela, chikungunya, e zika vírus, projetos enormes. Uma pesquisa para o país inteiro sofreu corte radical de mais de 50% no primeiro ano da pesquisa, que foi final de 2016 para 2017. Então, a pesquisa realmente foi impactada no país inteiro, na nossa instituição. Isso nos trouxe inúmeros problemas. Embora não tenha havido cortes importantes e contingenciamentos para o estrito senso, a liberação dos recursos para o funcionamento do estrito senso foi extremamente tardia o ano passado e chegou em momentos realmente complicados. Veja bem que a manutenção dos cursos mestrado e doutorado, os recursos chegaram no final de julho, começo de agosto, e não chegaram na sua totalidade. E uma parte última veio suplementar em outubro para usar ou se empenhar até final de outubro. Como é que nós podemos realizar bancas, fazer trabalhos de campo, realizar atividade de eventos, produção científica, tudo sem recurso nenhum. Nesse ano passado, a gestão superior da universidade e a PRPPG aí junto, teve que realmente ser bastante criativa para usar de recursos próprios, para avançar esses recursos próximos como adiantamento aos programas para eles realizarem bancas, para eles realizarem atividades a eles relativas e dos seus programas de atividades, para que não atrasasse tudo. ao fato que chegamos no meio do ano com caixa própria, extremamente lá embaixo, porque nós estávamos fazendo avanços, adiantamentos para que os cursos e programas não parassem. Daí tivemos que investir em novas ações, apostar muito na internet, realização de defesas de mestrado e doutorado via, por exemplo, Skype ou outros sistemas eletrônicos, porque você não tinha em determinados momentos recursos para pagar uma pessoa ou duas para vir para uma banca de doutorado, uma estadia, não tinha. Então, o ano passado exigiu da gente muita criatividade para dar conta e driblar aquela crise que realmente era assombrosa a cada dia que passava. Nós chegamos ao final do ano sem grandes problemas na realização dos programas e das atividades deles, mas essa não existência de muitos programas adiverem exatamente desse exercício da criatividade que a gestão superior da universidade teve que fazer para garantir a realização das atividades programadas. Nós estamos sonhando que nesse ano de 2018, estamos no início dele, nós não tenhamos um atraso tão grande dos repassos dos recursos federais para a pós-graduação. Mas já se conta com atraso. Não diria que ainda com atraso, nós estamos em fevereiro. Não, mas já se conta com atraso. Não é de não vislumbrar isso no horizonte, pode acontecer porque tem acontecido nos últimos anos todos, nos últimos três anos sempre com atraso. Mas o ano passado nós vivenciamos isso. Espera-se ou imagina-se que haja atrasos. Normalmente deveria vir entre março e abril, porque daí a gente já tem os programas começando e o governo liberando seus recursos orçamentários. Mas veja bem, nós estamos num contexto histórico em que as ações do governo não são muito previsíveis. Para não dizer... Para dizer o mínimo. O mínimo, nós teremos um ano, imagino que é difícil. Mas vamos agir com a criatividade para que a pós-graduação continue funcionando. O ano passado ela funcionou bem o ano todo. Nós tivemos problemas localizados. E a positividade, na minha leitura do ano passado, para a pós-graduação e estudos de ciência é que nós conseguimos realizar as atividades todas previstas e avançamos em algumas novas frentes. Bom, imaginando que a ciência é uma pirâmide, nós falamos do topo, que é a pesquisa, vamos falar da base, que é a iniciação científica. O senhor consegue ser otimista também com relação aos programas de iniciação científica na Universidade Federal do Paraná? Eu tenho que ser otimista. Mas mais que uma obrigação de ter que ser por ser pró-reitor, tenho em mim e a minha personalidade muito otimista. Nós já vivemos momentos na história do país muito mais graves que isso está passando, cada um com suas características próprias, mas era difícil imaginar, por exemplo, em 1998, 1999, em que as universidades federais passaram realmente um momento de gravíssima crise. Nós nem vislumbrávamos naquele momento que poderíamos ter um momento tão maravilhoso como foi, por exemplo, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, recursos, inúmeros recursos para as instituições públicas, para a pesquisa, concursos, etc. Então, a gente tem que imaginar que situações melhores virão. Essa utopia, que não é a utopia da alucinação, ela é real, porque a gente já teve momentos bons. Por que não poderemos voltar a ter? O trabalho nessa perspectiva. A iniciação científica, ela tem um papel fundamental na produção do conhecimento. É essa atividade que desenvolve, nos muitos jovens estudantes da graduação, toda uma perspectiva de que o conhecimento científico, por eles produzidos, tem uma importância social fundamental. Eles dão uma condição de autonomia, de força, de capacidades... Mudam o mundo. ...que o jovem tem, que tem por ter a energia da juventude. A iniciação científica, ela acaba aglutinando esse conjunto de positividade da idade jovem, canalizando para o conhecimento científico e fazendo essa ligação entre essa ousadia, esse querer se fazer, esse descobrir com o conhecimento científico, que é algo fundamental ao desenvolvimento da sociedade. Na nossa universidade, nós temos uma demanda elevadíssima que se agigantou de bolsistas voluntários, porque nós não temos bolsas para todos. O nosso número de alunos na universidade cresceu, o nosso número de alunos seduzidos para fazer a iniciação científica cresceu, mas o número de bolsas a eles acordados não cresceu da mesma maneira. Cresceu muito pouco. Nós temos feito bastante atividade juntamente ao CNPq, que é a principal instituição que concede bolsas de iniciação científica, junto à Fundação Araucária também, que é uma parceira fundamental nesse processo da pesquisa, da pós e na iniciação científica, a Fundação Araucária do Paraná, e também de recursos próprios da universidade, que acorda bolsas. Mas veja bem, nós temos hoje em torno de 2.300 pessoas, estudantes jovens da graduação envolvidos em iniciação científica na universidade. É o maior número de estudantes envolvidos no estado do Paraná. É quase 10% do nosso número. Quase 10% do total de alunos de graduação que estão participando do programa, mas veja bem, em torno de mil apenas que recebe bolsa. A bolsa em torno de 400 reais hoje, ela pode parecer irrisória para alguns, mas ela é fundamental para os estudantes, sobretudo os estudantes que têm a carência econômica, ou seja, situação de vida um pouco mais debilitada em termos econômicos. E esses estudantes têm um incentivo, esse recurso financeiro que não é lá grande coisa, mas eles dão condição de mobilidade, pagar ônibus, alimentação no restaurante, etc. E é nessa atividade que a gente vai encontrar pérolas fantásticas de jovens, muitos jovens que se deslumbram com o descobrir e o produzir o conhecimento. Nós estamos na PRBPG, na coordenação da Iniciação Científica, de maneira particular, trabalhando muito e junto às instituições que nos concedem as bolsas para que a gente aumente esse percentual, essa quantidade de bolsas de Iniciação Científica, para que mais alunos recebam a bolsa. E a nossa comprovação total do interesse é essa. Mais de 50% dos nossos alunos são voluntários. São jovens estudantes que não recebem um centavo como auxílio para se deslocar, alimentar ou estar na universidade. E nós acolhemos eles com a nossa maior boa vontade, porque a gente percebe nesse olhar desses jovens aquele brilho do conhecimento que começa a ser, a tomar corpo, a tomar forma, a engrandecer. Então, essa é uma atividade importantíssima. Nós queremos, estamos trabalhando para isso, para aumentar o número dessas bolsas, e mais para incentivar mais alunos a vir trabalhar com a Iniciação Científica. Professor Francisco de Assis Mendonça, pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, agradeço muito sua presença no nosso programa. E o programa Diálogo com a Gestão de hoje foi por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até a nossa próxima edição. Até lá. E o programa Diálogo com a Gestão de hoje foi por aqui.